Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Faria e tô começando mais um vídeo no canal e hoje o meu assunto pra vocês são polêmicas de 2018. Mas não é polêmica minha, nem polêmica sua, nem polêmica dos meus conhecidos. São as polêmicas dos famosos. É, é complicado porque esse ano foi uma turbulência danada, foi. Bom, a gente vai começar por um casal que causou demais, causou demais. Bruna e Neymar. O casal difícil de se entender, né gente? Fala sério. Termina e volta, termina e volta, termina e volta. E no final das contas a gente achou que ia casar e cada um seguiu o seu rumo. A Bruna foi viajar pra outro país curtir também. Neymar também foi fazer a mesma coisa. E a gente aqui se iludindo, acreditando que ia dar tudo certo. Mas que situação aí? A gente não sabe de fato o que acontece entre os dois. Não sabe o porquê que eles terminam e voltam. Então assim, é complicado, cara. É complicado. Mas nós queríamos que fosse um casal tão bonitinhos. Mas a realidade é pior, né? E vamos para a segunda polêmica. Eu não sei se vocês que ficam sempre no Instagram, vocês pesquisam bem, porque nos procurados ela não tá lá. Mas para quem conhece MC Melody, aquela criança de 11 anos de idade, apenas 11 anos de idade, está causando muito, muito na rede social dela. Por quê? Para uma garota de 11 anos de idade, ela fica tirando muitas fotos ousadas. Ela faz carão. Muitos artistas e youtubers também estão comentando sobre isso, né? Estão criticando sobre isso. Eu cheguei a ver dois clipes que ela fez. Assim, a música é legal. Mas, como diz um youtuber aí, ela fica com decote, sendo que ela não tem um pouco de peito. Não tem nada de peito. Ela faz carão, sendo que ela não tem o que fazer carão. Estão momentos que não tem necessidade de fazer, ela faz, entendeu? Eu não sei quem manda ela fazer isso, não sei quem é. Eu não sei quem faz ela usar essas roupas também, que não tem nada a ver, mas ela usa. Não estou criticando ninguém. Só estou dizendo que, para uma criança de 11 anos de idade, fazer o que ela faz, as poses que ela tira foto na internet, o pior de tudo, gente, é que muitas pessoas, os fãs, eles adoram. Mas, quem não é muito fã, só fica lá para xeretar mesmo. As pessoas comentam, ai, Melody, seja uma criança de 11 anos de idade. Aí, as fãs falam lá, ai, cala a boca, cuida da sua vida. Meu, causa uma briga danada ali. Eu já pesquisei isso e, gente, é um absurdo, é uma confusão terrível entre eles. E que, assim, cara, não vai resolver nada. Mas, cara, se vocês forem no perfil da MC Melody no Instagram dela, vocês vão ver que ela não parece que estão usando de idade. A pose que ela faz, a cara que ela faz, ela até fica de decote, gente. Ela não tem peito, não sei de onde ela tira aquele peito. Mas, tudo bem, tchau pra lá, né? O interessante é que ela causa polêmica até no Instagram. Essa MC Melody é demais. É sério, é demais. Logo temos o nosso querido Safadão. Quem conhece o Safadão? Gente, muitas pessoas na internet comentaram nas redes sociais dele e da mulher dele atual, né? Tiane, que ele realmente tem o sobrenome certinho pra ele, que é Safadão. Por quê? Todo mundo, a maioria das pessoas aqui deve saber da história dele, né? Que após a separação dele com a Melody, né? Até na versão dela, eles não tinham comentado nada sobre diminuir a pensão e etc. Só que assim que ele ficou, né? Como é que se fala? Ele juntou com a amante dele, que é a Tiane. Parece que ele mudou a ideia dele, sabe? Ele começou a pensar assim, Ah, eu vou diminuir a pensão porque estou gastando demais com o menino e com a mãe, né? E as pessoas acreditam que a pensão não seja pra criança e sim que seja pra mãe, né? Realmente a gente pode pensar ou não e tal, mas a gente não sabe ao certo o que acontece com esse dinheiro. E o valor que ela recebia diminuiu muito, né? E ele diminuiu lá o valor e tal. E ela foi criticar ele, não gostou. Ela se sentiu humilhada, desprezada. E falou que se ele diminuísse mesmo esse valor, né? No banquinho lá deles, né? Que ela ia mandar prender ele. Olha que situação, gente. Que loucura, velho. É um absurdo. Eu não sei o porquê ele diminuiu a pensão. Essa é a verdade. A gente não sabe. Ninguém sabe a verdade. As pessoas só falam, só julgam, mas ninguém sabe a verdade. Aí pra piorar a situação, depois dessa situação, desse conflito aí desses dois, toda vez que a Milady levava o Yud, o filho dela, lá pra casa do pai dele, ele não podia se comunicar com a mãe. Quando ele queria comunicar com a mãe, não deixavam. Ninguém sabe quem foi. Diz a Milady que era o pai e a mulher dele que não deixava se comunicar. Não sabe seu porquê isso. Rolou muita confusão, muita confusão mesmo, a ponto de gravarem até a criança no telefone, sabe? Foi um absurdo o que eu vi. Foi um absurdo. Uma briga muito chata. E até a mãe, meu Deus do Safadão, se meteu, ameaçou a Milady, porque os seguidores da Milady estavam brigando lá com a atual dele. E ela ameaçou, fez um vídeo ameaçando ele e tal, ela. E ela falou que não tinha nada a ver com isso. Os seguidores dela chegaram e falaram assim, meu, para de ameaçar a mulher. Isso é processo na certa. Tanto que a Milady pediu pros seguidores dela parar com isso e tal. Meu, foi uma encrenca danada. Esse Wesley Safadão é Safadão mesmo. Ele causou, causou. Mas, fazer o que, né? Espero que agora esteja tudo bem com eles, né? Que agora calma um pouco, porque depois voltou de novo a mesma história, que não tem fim. É uma situação que até cansa, seu irmão, né? Até cansa. Mas, é isso. Gente, o Nego do Borel chegou causando lá nesse clipe Miss Falta. Ele tava sumido um tempo, né? Vamos ser honestos. Ele sumiu um tempo. Depois chegou na favela, vestido de mulher e agarrando um macho sarado. Gente, que loucura. Sério, que loucura. Eu fiquei passada. De verdade. Nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Não sei se ele fez isso apoiando a Liga LGBT. Não sei o que aconteceu. Mas, só sei que teve muitas críticas. Muitas. Muitas pessoas falaram pra ele que foi ridículo, foi idiotice, foi palhaçada, foi vergonhoso. Mas o cara fez e até criou sucesso, né? Só ficou nessa música há um bom tempo. Agora, né? Tá mudando, graças a Deus. Mas, gente, que situação, hein, Nego do Borel, que você ficou, hein? Que situação, hein? O bom é que... Até que foi legal a música. Vamos dizer. Eu gostei da música. A música não tem muito assunto, mas é legalzinho, né? Seria bom você colocar uma mulher e tal no lugar de você. Mas, já que você quis causar, chega causando. Não demorou, chegou causando, né? Até chegou no pirulito ainda. Vê se pode isso. Vê se pode isso, bicho. Gosta sim. Gente, e essas eleições de 2018? O que que foi isso, cara? Nossa, né? Vou te falar. Foi as eleições mais polêmicas desse ano. Foi a mais polêmica. Claro, né? Desse ano. O pior de tudo, cara, é que tentaram matar o pobre coitado do Jair Bolsonaro. Não sei o porquê, cara. Ele não fez mal a ninguém. Tava lá no meio da multidão, no colo, em cima lá do ombro, lá do segurança. Aí chega o cara lá e enfia a faca no cara. Gente, pra que fazer isso? Pra que essa maldade? Além de você esfaquear o cara, você não conseguiu matar o cara e ainda foi preso, velho. Que merda que você fez? Nós ficamos preocupados por quem não gosta e quem gosta do Jair Bolsonaro ficou preocupado, né? Achando que ia acontecer alguma coisa séria. Mas graças a Deus não aconteceu nada demais. Ele ficou se recuperando, demorou pra se recuperar. Tanto que nos debates ele não conseguia ir, porque ele não tinha condição de ser Jair. Que ele tinha uma bolsa ali, onde ele fazia as coisinhas dele, né? Fazia os belheretes dele lá, né? Que eu não vou ficar falando aqui. E as pessoas lá de fora, né? O pessoal que não gosta dele falava Ah, ele é um babão. Ele é um bundão. Ele tá fugindo. E que não sei o quê. E o pior de tudo, gente, é que quanto mais falava mal dele, mais a pessoa ia atrás dele. Eu sou a maior pessoa, eu sou a maior, a maior exemplo disso. Todo mundo que colocava ele, não, ele não, ele não, eu ia lá e pesquisava sobre ele. Entendeu? E a última, a penúltima entrevista que ele fez, na casa dele, na Record, não foi a última até, que ele falou, conversou, explicou tudo sobre ele, o que ele ia fazer, o que ele não ia fazer, o que ele achava certo, o que ele não achava certo, a opinião dele e tal. Tanto que, nessa entrevista, ele teve que parar várias vezes por conta da recuperação, né? Mas, graças a Deus, agora ele foi escolhido por nós. Deu tudo certo. Espero que a gente seja feliz, né? Com essa nossa decisão. E desejar o bem para o nosso país, né? Mas que essa eleição foi loucura, foi. E tudo que acontecia para o povo lá, né? Para as pessoas lá, matava um, matava outro, é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro nem foi eleito ainda, nem comandou ainda, mas já é ocupado. Entendeu? Tipo isso. Não sei se vocês conhecem a... É uma famosa. A Maíra Cardi. Ela teve uma bebezinha, né? Há uns tempos atrás. Sofia. Uma menina maravilhosa, linda de verdade. Gente, ela publicou uns vídeos, assim, com a filhinha dela. Colocando a cobertinha na cara e a criança mexia o corpo. Ninguém sabe ao certo se a criança estava agoniada ou não estava. Mas teve muitas acusações. No próprio Instagram dela, estava acusando ela, dizendo que estava maltratando a criança. Que não sei o quê. Ela ameaçou deletar o Instagram dela. Não sei se deletou ainda. E muitas pessoas comentaram, falaram assim, Meu, se você não quer ficar ouvindo ou lendo essas coisas, você não tem o que expor. E de fato, né, gente? Vamos ser honestos. Eu acho que o momento íntimo de uma mãe e de uma filha, por mais que você tenha fazendo... Por mais que você tenha feito alguma coisa que você acha que a normal mãe não é, e você não quer ouvir graça, não expõe, velho. Não expõe que nem eu achei um pouco estranho, né, essa brincadeira dela. Mas, se ela acha normal, ela que é a mãe. Nós não temos nada a ver com isso, né? Nós temos que aceitar, ver e seguir em frente, né? Sempre vai ter alguém para criticar, claro que vai. Mas, ela causou polêmica, viu? Ela causou polêmica pra caramba. Porque o pessoal falou demais, ela debateu demais, ela falou que a coisa lá é o Instagram dela. Mas, foi doideira. Foi doideira. E pra finalizar, gente, nada contra... Logo, eu falo de primeira, nada contra. São polêmicas de 2018. Como que o Pablo Vittar é a mulher mais sexy do Brasil? E como que a Tami Miranda é a mulher mais sexy do Brasil? Como isso, gente? Na boa, eu sigo a Tami Miranda. Eu tenho o maior carinho por ela ali, sabe? Seguindo ela, vejo tudo que ela posta e tal. Mas, gente, nada a ver, cara. Pablo Vittar, gente. Pô, até outro dia ele postou uma foto na praia. Parecia que tinha um saco de areia dentro do meio das pernas dele. Gente! Como que pode? Você acha que realmente eles são os mais sexy do Brasil? Se você acha, você comenta aqui embaixo, tá? Por favor. Não vou falar mais nada sobre isso. Não tenho mais nada a dizer. Gente. O que eu tinha pra falar, eu já falei. Teve muito mais polêmica. Só que algumas polêmicas aqui, eu não sei dizer muito sobre o assunto. Então, eu não venho comentar. Se você gostou, clique no joinha. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E qualquer ideia, compartilha com nós também. Comenta aqui embaixo. Ah, eu quero fazer um vídeo tal. Eu quero fazer um vídeo tal, tal, tal. Critique construtivas também. Eu gosto. Tá certo? E é isso, gente. Desejo a todos vocês um ótimo final de ano. Aproveitem bastante com a família. Com os amigos. Bebam com moderação, por favor. Sem PT. E fujam das brigas e confusões, ok? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.